Música 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 E aí Galerinha Aqui o Kutaro Chigini Vamos trazer esse vídeo pra você Eu sei o Sasuke Uma versão diferente Não sei, nem que ler o filme não Tem que ter BBR Ah Dá pra usar os dedos Tem que ter configuração Música 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 Agora A 5000 Música Minha Talvez você possa encontrar alguns no final deste canhão, mas o que é com os hostiles? Ajuda-os agora, matem-os depois. Desculpe a gratificação, baby. Bom, eu não tenho arma, né? Então... A gente tem a mira para dar arma. A gente tem arma, né? A gente tem que saber. Obrigado. Às vezes você é realmente útil. Desculpe, Sam. Eu estou blushando. A música está bem legal. Ok. A operação, né? Olá, meu nome é Sam Stone. Você matou o meu helicóptero. Prepare para morrer. E isso é para... Espera, qual foi o nome de novo? Isso é para o cara do piloto. Você conseguiu. Você encontrou a pirâmide. Foi meio difícil de esquecer. O mental opticon deve estar dentro. Lembre-se, ele tem um contínuo com a mente de Tar-Um. Claro, claro. Por que eles... Ok, Doc, eu estou em. Tem muita ruptura blocking meu caminho. Deixa eu ver minhas leituras espectrometricas. Hum, sim, eu vejo. Limestone, como eu suspeito. Você não tem problema destruir ela com uma de suas... Seriosas armas? Eu posso ouvir você capitalizando isso. Eu sei. Não, não, não. Não. Olha. A gente tem bomba, né? A gente tem bomba né? A questão, galerinha, da mira aqui, por exemplo, eu posso direcionar o personagem para qualquer lado, a mira não vai seguir não, tá? Vocês tem que mirar e ir com o personagem e vai movimentar. Você sabe como pular, certo? Você sabe como pular? Eu tenho um PhD em pular. Como a série Ossam é de vários jogos que ele tem, né? Algumas PCs não rodam aí, principalmente o último aí que saiu. Então eu trouxe para vocês esse aqui que é o mais levinho, né? Ah, meu escudo foi bizarro. Eu acredito que deve dar para jogar até com quatro pessoas. Mas de duo, duo, com certeza dá para ir. Ah, esquiva, né? Ah, esquiva, né? Ah, esquiva, né? Ah, esquiva, né? Não tem nada mais. Vamos ver. Opa. Se eu posso criar um cair para eu. Eu vou deixar aqui, né? Ah, não tem nada mais. Agora ficou interessante, hein? Oh, mas eu já ouviu. Eu acho que é uma coisa que eu tenho skiava. Oh! Hum, bom baranha, legal, a medicante deixou, humm Hum, aqui usamos, multiplayer, o mago Eu tô bizonhando, calma aí, volta Beleza Não Ah, era só pra fazer isso? Nossa, eu achei que... Tá, vamos ver... Esse jogo em Full Eu quero bem em Full HD Isso é muito bom É muito bom É muito bom É um canhão, né? O que é isso? Ó, tá me puxando Olha isso Olha isso Ah, que isso? Sim, eu sou bem É um jogo... Acho que até criança pode jogar esse jogo tranquilamente Não tem... Não vejo violência, aquilo, aquela coisa Foi até divertida Só é uma pena, galera Se ele não tem TTBR Ou em espanhol, né? Seria muito legal Hum, sangue, comprar sangue É Só isso É Não tem que sair Se eu forne että Não tem que sair Mas não tem que sair Não tem que sair E que sair Tem que sair E E Nossa, eu nem vi aquilo! Mas tem que botar no início? É, eu vou botar no início. Engraçado, parece que o cenário é aleatório. Bom, esse jogo não tem muito segredo, né galerinha? Não tem muito o que explicar desse jogo. Até porque é um jogo bem dinâmico. Está escondendo bem tanto no teclado como na manete. Está bem de boa. Eu esquivei, né? Ah, a gente pode que vá entre ele não. Não pode ser... Ow! Hmm... Tá, esse aqui é pra colocar uma arma, hein? Dá-se 50%. Vou colocar mais uma arma. Mais um slot. Hmm... Taxa de dano é bom, hein? Mas vou colocar esse aqui. Quem não gosta de um bom pão? Eu não gosto de um bom pão. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não é? Não. 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 É, mas como eu estava falando, é um jogo bom para jogar com os filhos, com os filhos, com os sobrinhos, com os primos, por ser um joguinho bem leve, não tem tanta violência em nada, mas é um jogo, assim, divertido e é bom que deixa a criança até com reflexidade mais alta, né? Os reflexos e atenção também mais focada. Hum, procura, simão, conta itens, poção, bumerangue, escudo, a gente tem um menu, a gente tem um menu, essa manretinha aqui, mas eu quase não estou usando, hum, que herói. Ei. Hum, agora a gente pode pular o muro. Caralho, carniça. Caralho, caralho, carha Los. Tava. Hum. Caralho, carai. Caralho, caralho, carai. A CIDADE NO BRASIL Não pode ser pior que Oslo O que eu fiz quando o seu mente vai ser como um cifre? Oh sim, garoto Eu acho que o jogo vai ficar nessa vibe mesmo Eu posso fazer isso em meu dorme Ir pro cenário, ir pra outro Matar os inimigos Oh Tudo isso galera, o jogo não tem segredo não É um jogo bem de boinha Bem leve Já que as outras leções de série são pesadinhas E não rodem em qualquer PC É um jogo É um jogo Quem funciona um mundo sem computadores? Eu acho que sim Eu acho que sim Galerinha Não tem muita coisa nesse jogo É... Mas é um jogo que eu achei diferente Achei legalzinho E... Principalmente tem um rock né Então se tem rock O jogo é dança caralho Tá bom 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 É... Nossa... Eu estou indo para a especialidade. Ei, não é a especialidade. Ah, destruiu a uma. Não, mano. Ali é um shopping. Por aí, tem escudo. Não, não pode escudar. Eu vou deixar você fora de páscoa. Não, não pode escudar. Não pode escudar. Não pode escudar. Não, não pode escudar. É, fica difícil. Bom, enfim, galera. Eu acho que é isso aí. Acho que devemos esparagar o jogo. O jogo é bem divertido, mas recomendo jogar com... Eu recomendo jogar com os amigos. Vai ficar bem divertido mesmo. Ou com o filho ou com a filha. É... É um jogo bem dinâmico. Não tem aquela violência que o Serio-san tem, né? Que a gente já conhece bem. Então, é isso aí, galerinha. Um vídeozinho rapidinho. Só mesmo para mostrar esse joguinho para vocês. Como sempre, deixando na descrição todas as informações. Aproveitem, dê um tapa no like. E... Ajude a divulgar o canal. Para que aí a gente possa ser mais inscrito. E poder melhorar mais e mais os conteúdos aí do canal. Então, é isso aí, galerinha. Quatoro 8, eu queria isso aí, né? Falou. Até mais. Fui. 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 Você está muitoaceiro, ou pode morrer. É isso aí. Fui. 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 Estame muito forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.